Sabia que dá pra ver a doença que acomete alguém através do cristal de quartzo? Vem que a Medusa explica. Os xamãs da etnia Dayak na Ilha Bornel acreditam que o cristal de quartzo reflete tudo o que acontece na Terra. Por isso, eles utilizam a pedra pra descobrir o que aconteceu à alma do doente e como ela escapou. Já em Dobu, na Papua Nova Guiné, o quartzo é usado pra descobrir quem causou a doença, seja ela viva ou morta. E os negritos da Malaca, um grupo de povos do sudeste asiático, acreditam que o xamã vê a doença nos cristais, porque no interior das pedras habitariam espíritos que revelam a doença pro curandeiro. O cristal de quartzo simboliza o plano intermediário entre o visível e o invisível, já que sua transparência permite que se veja através dele como se não fosse material. Segue o Medusa Explica pra mais conteúdo sobre símbolos e mitologia. Até mais!